Bom, o que é que será que nós vamos fazer neste episódio para continuar aqui a criação da nossa base? Vamos ver em termos de planeamento, vamos aproveitar que temos sol e vamos criar mais hidrazina Aqui, quadriciclo, camião e nova auxiliar, portanto não vamos, vamos provavelmente colocar aqui o camião que precisa de 4 de alumínio Que em princípio nós não temos, deixa-me cá ver, agora aqui temos 3 de alumínio, esta é de cobra, vou colocá-la aqui Agora, 3 de alumínio, 1, 2, 3, vamos colocá-lo aqui Vamos colocar aqui, portanto afinal só se 2 é que são, e exatamente este é cobra e não alumínio como eu tinha pensado Muito bem, então faltam-nos 2 de alumínio para fazer o camião Temos mais, vou produzir aqui mais um pouco de hidrazina, aproveitar que há sol Aqui temos material para expansão de base, não sei se será necessário, portanto Aqui temos o que é que precisamos para construir, agora Um assento em princípio não Painel selado também não, armazenagem também temos, termina eólica também E o roca ainda não vale a pena, não vale a pena estar a construir porque precisamos do camião E de ter um braço mecânico para colocar no camião, para que a broca seja eficaz Agora, entretanto, isto é cobra, temos que ir à procura de, agora deixa-me cá ver Vamos aproveitar esta, o oxigênio não será necessário, vamos aproveitar esta bateria Para quando, vamos dar uma voltinha, entretanto, vamos aproveitar e colocar a produzir mais um pedaço de hidrazina E eu, se calhar, vou buscar aqui uma armazenagem para melhorar E faço aqui um pequeno truque, que é colocar a armazenagem aqui, e assim quando Quando for produzido mais combustível, ele vai parar automaticamente aqui Aliás, ele primeiro vai usar aqueles dois, e depois vai começar a encher aqui a plataforma Bom, então, vamos pensar, precisamos de alumínio Alumínio, provavelmente, temos numa das grutas a que temos acesso Agora, só colocar a hidrazina aqui E encher, isto vai ser necessário quando fizermos a nossa nave espacial maior, mas não a auxiliar Uma outra Então, só para sair embora, e nós vamos aproveitar e vamos dar Uma volta Para ver se conseguimos recolher um pouco mais de De alumínio Ops Seguimos tendo aqui um pequeno acidente Vamos para aquele local já fomos explorar Vamos explorar agora para o outro lado Eu estive entretanto a dar uma volta no meu outro jogo Onde eu já tenho perto de 20 horas de jogo Há 20 horas de execução e Há coisas engraçadas como nos outros planetas O que acontece é que há muito mais recursos Que aqui são considerados escassos Lá são bastante comuns e como é óbvio, lá não há recursos do género Não há composto, não há resina Existe, por exemplo, um Vamos só tentar apanhar aqui este pedacinho Aqui está um truque para nós apanharmos este pedaço É chegarmos aqui e fazermos crescer e já conseguimos apanhar Ok, agora Agora Vamos Agora Isso aqui Exatamente Pronto, aqui temos em baixo mais uma Crateria, nem vou dar ao trabalho de estar a fechar esta Agora vou só Aproveitar e Recolher aqui um pouco De energia, já que é de noite Ou pelo menos que não temos sol Devemos conseguir obter pelo menos 2 2 elementos, é sempre assim Temos 2 porque vamos sempre gastando 1 E agora vamos colocar aqui Que vai ser usado pelo próprio rover E a pena nós não conseguimos usar este pedaço Que aqui temos Que está semi-carregado Agora só se apanharmos um pouco mais de energia Aqui o conseguimos encher por completo Até podemos aproveitar Já que estamos a dar agora aqui uma volta Agora temos aqui uma montanha E uma gruta E uma gruta Vamos tentar então ver Ora muito bem Aqui temos um bom exemplo Sair e vamos apanhar aqui um pouco Até encher É um pouco mais Vamos ver se não há aqui nada que nos mate Que é o mais normal aqui Ora Já temos aqui energia suficiente Vamos colocá-la no nosso Na armazenagem que trouxemos connosco E assim Fazemos com que o nosso rover Vá tendo sempre energia De notar que há situações Que já me aconteceu em que Estes pedacinhos de energia Que estão meio consumidos Acabam por não ser usados E este aqui Por razões que eu Muito honestamente desconheço Parece-me que haverá qualquer Não digo bug Mas qualquer Explicação intensa Algo que explique O sucedido Provavelmente será uma Uma alteração Intencional Para que Nós não consigamos ter Todo o tipo de energia disponível Ora aqui temos Se não me engano hidrazina Exatamente Mais combustível Não vamos recolher O que era interessante Era nós conseguirmos apanhar aqui Este Desconhecido Só que infelizmente Não o conseguimos Transportar Portanto eu vou-me limitar A deixá-lo Aqui E vou aproveitar por Por Dar cabo Destes outros Que aqui estão Estes Objetos Que nos matam Têm sempre Um Um Desconhecido Um elemento Desconhecido Orgânico Que nós Podemos Com todo o gosto A recolher Ora Aqui temos 3 Mas aqui deverá haver um quarto Aqui Alguns Está aqui Só gostando de soltarmos Gostando de soltarmos Gostando de soltarmos Exatamente E pronto E aqui temos os nossos 4 Desconhecidos Quando fizermos Quando fizermos O nosso camião E um outro lado Sim porque é possível Circular com Mesmo um rover A puxar um camião Não é muito eficaz Mas funciona E podemos Usar Isto Para Ora Dava um jeito de passar aqui Não me apetece dar a volta Portanto vamos usar o truque De criar uma ponte Ora Podemos fazer Começar Assim A ferramenta de modelar o terreno Eu aconselho que vocês Percam um pouco de tempo A tentar perceber Como é que ela funciona Eu No inicio Não me preocupei muito Isto dá para fazer Passagens perfeitamente lisas E Inavegáveis com o nosso rover Aliás como já vos vou demonstrar de seguida Só que requer Um bom conhecimento Da utilização da ferramenta Para que Isto funcione E Nada mais Eu podia estar aqui a explicar Mas Acabo por dizer que O mais interessante mesmo É que vocês descubram Ou Leiam os tutoriais Que é o equivalente Técnico de ler o manual Ok Isto já deve ser suficiente Para nós conseguimos passar Com alguma segurança Não quer dizer que O rover não vai parar o buraco Mas pronto Já passamos Vamos continuar então Para este lado Na esperança de encontrar qualquer coisa de interessante E relevante Ok Pronto Ora Até que não temos nada de muito importante Nem estamos a gastar energia Porque Enfim Temos a energia solar Que está a carregar Que está a carregar Com os painéis Só um deles É só quando eu virar O rover É que o segundo Entra em ação Vamos então dar aqui uma olhadela Vamos ver o que é que há aqui nesta gruta Vamos ver o que é que há aqui nesta gruta Não há nada de muito interessante É uma daquelas pequenas grutas de entrada e saída Rápida Pronto Como estão a ver por todo lado existem Objetos Ora Temos aqui um pouco de composto Vamos ver se eu consigo subir Ops Subi-ti Ora E onde é que eu estou? Estou aqui dentro Pronto Ora Neste momento O rover O nosso rover está a escorregar Vamos ter agora um pouco mais de cuidado E encontrei aqui Uma coisa diferente Ainda não tinha encontrado Este tipo de desconhecido Um bloco Quase que dá vontade de deixar aqui Isto O que vamos fazer é o seguinte Vamos agarrar Num depósito composto Que aqui está Vamos recolher Um pouquinho Um pouco de composto E vamos marcar Provavelmente já estou a ficar sem Espaço Para recolher mais composto Não vale a pena estar pronto Exatamente Este já está fora E Vamos então fazer aqui Um pequeno truque Vamos usar Esta pequena elevação Vamos agarrar a nossa mochila Vamos fazer um sinal Criar um sinal Entretanto podemos escolher este Sinal Onde é que foi para o sinal? O nosso sinal foi quase Aqui E vamos colocá-lo aqui em cima O que é que foi para o sinal? Ah caí o sinal para o outro lado Vamos dar caça dele antes que corra mal É que vai correr mal Ok pronto Portanto, é um bocadinho longe de onde nós queríamos originalmente que o sinal ficasse. Entretanto agora já estamos a conseguir observar bem o tipo de bugs que o jogo tem. Portanto, o sinal agora vai andar a rebolar até parar. Aquilo sinal também não é mau, tem ali uma fonte de resina. A questão é que eu não consigo ir até lá com segurança para colocar este desconhecido. Que vai ficar aqui e eu agora nem sequer... deixa-me cá pensar. Agora vamos cá encher-nos um pouco de oxigênio. Enchei oxigênio, enchei o depósito. Entretanto, vamos descartar estes pedaços de energia que estão ao meio e que pelos vistos não foram usados. Parece-me que não foram usados. Ou, se foram usados, vai ficar um aqui e o outro à frente. Ok. Vou transferir composto para a armazenagem do nosso rover. Ainda consigo transferir mais um. Ok. E agora sim vamos tentar ir buscar o sinal. As probabilidades de morrer são elevadas. Mas pronto, também, se não fosse assim piadinha, não é? Ora bem, vamos lá ver se eu consigo usar aqui esta descida. Lá vou a surfar por aqui abaixo. E vamos apanhar aqui o sinal. Muito bem. Muito bem. Eu consigo, consigo. Muito bem. Então, GLC. O sinal agora não gosta de vir para a minha mochila, uma razão qualquer que eu não consigo perceber também não faz mal porque qualquer mesmo é agarrar no sinal e a raio esparta que o tipo agora vai parar um buraco. Ok, eu ali já não vale a pena tentar apanhar. O sinal de qualquer forma vai funcionar sempre, espero. E vamos ver se nós conseguimos chegar de novo até o nosso rover. Ai, bolas! Já estamos tramados. Já estamos tramados, vamos ver se a gente consegue fazer aqui o brilharete. Esta manobra chama-se de apanhar o elevador. Das duas vezes que eu tentei fazer esta brincadeira o que aconteceu foi que, por bug do jogo, eu fui parar ao centro do planeta e, claro, morri na queda. Ok, pronto, o sinal está ali, vamos tentar perceber para que lado aqui é a nossa casa. Vamos voltar, cuidado para não cair aqui no buraco que eu fiz do composto. Onde é que foi que eu vim? Ok, eu vim por aqui, acho que eu vou parar um bocado o ingreme, mas, exatamente. Vamos ver se consigo dar com a entrada aqui à esquerda por este lado. Alguros. E queria, pelo menos, voltar até a base, para a base que está ali, exatamente, para dar por terminada esta epopeia. Entretanto, estamos a ver ali uma tempestade a passar. Com um bocadinho de sorte nós conseguimos passar ao lado. Ela não nos vai afetar demasiado. Dentro do rover estamos sempre mais ou menos seguros. Portanto, basta-nos orientar o rover de frente para a dita tempestade. E, exatamente, a tempestade foi-se embora para o outro lado. Muito bem, então o que vamos fazer agora é usar os pedaços de energia. Agora eu vou só posicionar o rover para que ele fique ligado aqui ao nosso stamina. Basta dar aqui um toque aqui. E agora vamos colocar energia. E vamos aproveitar para fazer mais combustível. Entretanto, vem o solo. E vamos já continuar. Entretanto, não apanhamos alumínio em lado nenhum. O que eu já estava mais ou menos à espera. E, provavelmente, o que vamos fazer é dar um saltinho até ao sítio onde temos combustível. a nossa nave espacial. Trazê-la para cá. Portanto, descolar e aterrar no mesmo planeta. Carregá-la com hidrazina. E vamos dar uma volta por aí. Para podermos ir recolher mais. Ou podemos minerar mais material. Ora, vamos pôr aqui mais e despegar para a energia em slots. Porque isto, assim que for necessário, desaparece tudo. Ok, então temos mais. Temos mais dois de composto. Um, dois. Vamos colocá-lo aqui. Nesta. Eu tinha aqui uma armazenagem. Com composto. Exatamente está aqui. Vamos colocar aqui. Nossos quatro. Podaços de composto. Ok. Portanto. Onde é que nós temos a nave? Está ali. Vamos lá buscá-la um instantinho. E vamos fazer aquela técnica de, como já disse, descolar e aterrar no mesmo planeta. E vamos montar aqui uma armazenagem. Para podermos pelo menos trazer algum luminério. Isto. Isto é danado inteligente. Para podermos logo a hipótese de nós podermos voltar ao nosso habitat. Portanto. Se houver aquilo permitiu a escolha do local de destino. Portanto, pelas minhas contas, começando o jogo e ir fazendo as, mais ou menos, as evoluções tecnológicas, é possível em pouco mais de uma hora, uma hora e meia, conseguirmos construir uma nave espacial. Obviamente, que tudo depende da experiência que tenha ou não com o jogo. Ou de perceber quais são os elementos que são necessários para fazer. Mas, facilmente, nós conseguimos ir até o outro lado. O que há aqui a reter é que, por muita pesquisa que nós consigamos fazer no planeta do tipo Terra, o que acontece é que, no outro jogo que eu estive, que eu fui evoluindo a minha base, o que acontece é que... Ah, não. Já me estou a baralhar aqui um pouco. Bom. O que acontece é que nem tudo consegue ser pesquisado num mesmo local. Portanto, o que eu aconselho a fazer é, quando forem a outro planeta, levem uma armazenagem com resina para poder construir. Levem também um habitat quando ele conseguir sair na rifa, que é as pesquisas. Porque o habitat é uma caixinha destas, que nós podemos plantar num sítio qualquer, para fazermos a nossa... para podermos construir uma base no outro planeta. Porque é sempre necessário fazer essa base. O que acaba por ser interessante aqui é que, a partir do momento em que nós conseguimos fazer... ter uma base onde seja possível fazer a pesquisa de outro tipo de desconhecidos, ou de ítems, o que acaba por acontecer é que vamos acabar por completar, ou por melhorar a nossa árvore de tecnologia que temos ao dispor. porque, por exemplo, este assento, armazenagem, isto é o que é possível construir neste local. E, à medida que vamos progredindo no jogo, vamos melhorando a capacidade de produzir essas coisas. Orem bem, eu tenho aqui uma hidrazina que está a meio, que vou trocar por uma cheia e vou... vou pousar aqui, agora, e vamos buscar, então, uma base... uma base de armazenagem para levar connosco. e, inclusivamente, o que nós podemos até fazer é carregar esta base com mais hidrazina. Temos ali mais três módulos que podemos usar, entretanto, nada nos impede de irmos buscar aqui mais. Agora, um, dois, três... e mexê-la cheia, portanto, este vai aqui. E aproveitamos para podermos passear, calmamente, por todos os planetas, que eu acho que acaba por ser sempre interessante, que se visitem os outros planetas. Ora, entretanto, este pequeno episódio já vai com 25 minutos, portanto, vamos fazer o seguinte. vamos descolar, descolar e terminamos este episódio no espaço. Ora, vimos que aqueles dois tanques que eu tinha colocado hidrazina já estão... já foram gastos. temos agora aqui mais uns quantos para poder dar uma volta. Ora, e vamos fazer... este é o exótico. Podemos ir navegar até o exótico e ficar em órbita à espera de escolhermos um sítio para aterragem. já que a primeira vez que nós entrávamos, calhou-nos um sítio bastante mau e íngreme, e em que não nos dava para fazer pouco mais do que andar aqui para o lado. E pronto. Vamos ficar por aqui.